Fala, meu caro cidadão de bem. Enfim, tem muita coisa acontecendo nessa terça-feira. Espero que a sua terça-feira seja muito abençoada e que a gente possa entender um pouquinho dessa política maluca que está acontecendo. Vamos começar com boa notícia. Afinal, está difícil trazer boa notícia, mas hoje tem. Para quem é de direita, para quem estava perdendo a esperança que em alguns estados muito importantes, que a direita tenha vitória, que a capital não teria segundo turno, o cara da direita vai para segundo turno e vamos torcer para reverter essa situação e tirar a esquerda lá do Rio de Janeiro. E se outras pautas que nós vamos falar também, teve manifestação da Carmen Lúcia, teve gente do crime organizado descoberto dentro da política. Enfim, muita coisa que a gente vai comentar com vocês. Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. Lembre-se, nosso livro Persuasão Política ainda está disponível. Até o dia 6 de outubro ele vai estar disponível para vocês. É só clicar no link abaixo aqui, fazer o download do livro e praticar a honestidade. Vamos começar entendendo o que está rolando? Sempre, sempre, comentar de vocês é a prioridade no nosso canal. Vamos começar com a Amélia Camargo, que escreveu o seguinte. Ontem eu citei que a galera do MBL declarou apoio ao Ricardo Nunes. Ela falou, não são de direita, se fazem de direita. E quem for de direita está na hora de ir para um partido de direita, de verdade. Se existe, aí é o ponto. Se existe esse partido de direita. Eu quero jogar agora uma bomba, uma batata quente na sua mão. Escreve aqui no comentário. Qual o partido de direita que existe no Brasil hoje? Mas eu estou falando o partido raiz, de direita mesmo. Não estou falando um partido que se apropriou da direita para aproveitar. Estou falando partido mesmo. Você fala, não, esse aqui é um partido que defende valores de direita. Coloca no comentário. Eu não vou opinar aqui para não influenciar o comentário de vocês. Mas na visão de vocês, qual seria o partido de direita? Ou melhor, eu vou opinar sim. Depois do próximo comentário, que dessa vez eu separei dois comentários. Já que nós estamos falando sobre isso. Também relativo a partido. A Salete Navas, ela escreveu o seguinte para a gente aqui. O Bolsonaro não manda no PL. Você quer que eu desenhe, senhor Sandro? Não, Salete. Eu já entendi que o Bolsonaro não manda no PL. Quem manda no PL é o Valdemar da Costa Neto. Agora, a pergunta que não quer calar é. O PL manda no Bolsonaro? Porque a gente pode usar como exemplo a candidatura do Pablo Marçal. Na sua visão, o Bolsonaro gostaria de apoiar, se ele tivesse a liberdade e autonomia. Ele gosta dos valores do Nunes? Ele realmente gosta do Ricardo Nunes? Ou ele iria preferir apoiar o Pablo Marçal? Se o partido não tivesse dando o entrave? Se o partido não tivesse feito o acordo? Porque o acordo de apoio do Ricardo Nunes é do partido. Quem que você acha? Na sua visão, e agora esquece em quem você vai votar. Qual candidato parece mais com o Bolsonaro nos valores? Pablo Marçal ou Ricardo Nunes? Só para mim saber, se você falar que é o Pablo Marçal, então o Bolsonaro está apoiando o Nunes porque o partido mandou? É isso? Ou não, o Bolsonaro realmente não gosta do Marçal e ele não representa a direita? É isso que eu quero saber da sua opinião. Mas vamos falar de coisa boa. Ontem, o Alexandre Ramagem fez essa publicação aqui. Os cariocas estão acordando. Vamos ter o Rio de volta. Dia 6 de outubro, 22 a margem. Há uma cobrança muito grande. Ontem, o Silas Malafaia entrou numa polêmica ao atacar o Nicolas Ferreira. Então, fez um ataque bem empífio. Ataque típico do Silas Malafaia. São ataques não aos argumentos, não aos fatos, mas atacando a pessoa. Ou seja, falando que o Nicolas é uma pessoa que só usa fralda e tal, que nem cresceu na política. Pois é, leia do engano do Silas Malafaia. Parece que ele não entendeu que ao dizer que o Nicolas Malafaia, que o Nicolas Ferreira usa fralda, não cresceu na política. Ele não entendeu que o Nicolas hoje, na minha visão, é um dos maiores da política do Brasil. Eu não tenho dúvidas. Se ele tivesse idade e houvesse uma eleição limpa e justa hoje, de Lula contra o Nicolas, eu não tenho dúvidas que o Nicolas levava. E eu ainda vou jogar um veneninho. Vocês estão reclamando que eu estou muito venenoso? Vou jogar um veneninho. Se rolar uma eleição entre Nicolas Ferreira e Bolsonaro, hoje você votaria em quem? Nicolas ou Bolsonaro? Se houver essa idade, eu estou levantando uma hipótese. Pois é, coloca no comentário. Eu tenderia a ir para o Nicolas. Atlas, e o do partido, vocês perguntaram. Hoje, para mim, o partido mais à direita, eu julgo que seria o partido novo. Eu julgo que seria o partido novo mais à direita. É 100% direita? Não, ainda não existe um partido 100% de direita. O aliança pelo Brasil poderia ter sido, mas aí eu já expliquei para vocês o porquê que o aliança não foi criado. Matéria do Atlas e Intel. Aponta segundo turno no Rio de Janeiro. Ou seja, estava dado como perdido. Nem segundo turno teria. Há a possibilidade de reviravolta? Há. Ele quebra esse galho aí e dá um apoio para o Ramagem, para a esquerda não dominar mais uma vez o Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Vamos falar do Lula agora. Vocês devem lembrar que eles diziam que o Lula era um gentleman, uma pessoa do amor, somebody love, paz e amor. E que o Bolsonaro era truculento com a imprensa, raivoso. Pois é. Lula, durante uma entrevista com a imprensa, ficou bravinho, ficou pistola, ficou bravinho. É. Por quê? Fizeram uma pergunta mais óbvia para ele. Ô Lula, e a Venezuela? Você ainda passa pano para ela? Ela até rimou. Lula se irrita ao ser indagado sobre a Venezuela. Fala o que me interessa falar. Ou seja, ter um calabouca na imprensa. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se irritou durante a conversa com jornalistas lá no México. Pois é, já está lá, gastando nosso dinheiro de novo. Ao ser indagado sobre o motivo de não ter citado a crise na Venezuela em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Abre aspas. Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? Disse o Lula nessa segunda-feira. Eu não falo nem da Janja em todo lugar. Eu falo o que me interessa falar. O discurso que eu queria fazer era aquele. E foi muito bom o discurso. Cara, vocês perceberam que cada vez o Lula está numa empáfia maior? O sentimento de maduro nele está maior ainda? Então, assim, cada vez mais o Lula está naquele discurso de empáfia. Não, eu que mando nisso aqui tudo. Só que o Lula não entendeu que não é bem assim. Não é assim que a banda toca. Tem muita gente criticando. Olha só essa matéria da Revista Oeste. Do Adalberto Pioto, por exemplo. Lula e ONU ficaram pelo caminho. A franqueza e a coragem e a conexão com a realidade de Milley e Nahí Bukele deveriam inspirar o petista. Assino embaixo. Para quem acompanhou, eu coloquei, eu fiz uma tradução e eu coloquei um trecho do discurso que o Nahí Bukele lê aqui. Literalmente sobre o que está acontecendo no mundo. Parece que ele descreveu parte do Brasil. E literalmente o Brasil está seguindo o roteiro da ala ruim do mundo. Infelizmente. Inclusive, pessoal, o próximo livro, depois do Persuasão Política, é uma estrutura, um estudo sobre o Nahí Bukele e como ele fez para enfrentar o sistema lá em El Salvador. E aí, nós entramos em alguns pontos aqui. Olha só. A diferença entre política e economia, embora seja independente uma da outra, é que a política precisa gerar sonhos e propósitos. A política faz planos, sugere meios, motiva, mobiliza pessoas. Já a economia coloca o preço nas coisas. Ao colocar preço nas coisas, impõe limites ao indicar os caminhos viáveis para transformar o projeto em realidade. Ou seja, não é porque é caro para a economia que é impossível. Mas, no caso do Lula, a única coisa que ele sabe fazer na economia é gastar o dinheiro consigo próprio. Exemplo, essa matéria do Pleno News. O governo gastou R$ 57 mil só de curso para cozinheiro do Lula. Não, não. Parece piada, mas não é. Dá uma olhada aqui. A Presidência da República e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, firmaram um contrato no valor de R$ 57.468,00, sem licitação, deixe claro, para oferecer cursos de capacitação para os 46 servidores que atuam na cozinha do Palácio da Alvorada. Olha só, tem 46 cozinheiros para servir o Lula ali, né? Olha que maravilha, né? Vocês acham que ainda não existe monarquia no Brasil, né? Existe monarquia no Brasil. Foram três cursos oferecidos, sendo eles Cozinha Brasileira, Biomas e Cortes Nobres, olha, para o Lula tem cortes nobres, com duração de 140 horas, Técnicas de Garçom, com 36 horas, e Compras e Estoque na Gastronomia, com 60 horas de aula. Baratinho, a bagatela de quase 60 mil reais. É, o presidente do povo, pai dos pobres, isso aí é uma maravilha, né? Vamos lá, outro tema polêmico, inclusive, que não foi discutido antes aqui no nosso editorial, eu estava falando muito de questão de eleição, né? Mas isso aqui era um tema que a gente precisava ter discutido, é a questão do X, da saída do X do Brasil, o cumprimento das ordens e uma nova imposição por parte do Alexandre de Moraes. Matéria da Gazeta do Povo, pessoal. A imposição, lembrando que a Gazeta do Povo é uma dos nossos parceiros, tá bom? A imposição de novas condições, com um atraso considerável em relação aos fatos que as teriam motivado, é demonstração de estar em curso uma disputa na qual vence o mais forte, exatamente a negação daquilo para a qual existe o direito e o poder judiciário. No fim da semana passada, tudo indicava que o X voltaria a funcionar normalmente no Brasil. A rede social pertence ao bilionário Elon Musk, havia enviado toda a documentação ao ministro Alexandre de Moraes, atestado o cumprimento de todas as decisões anteriores, inclusive a censura a perfis contra as quais Musk havia se rebelado, e solicitado o fim do bloqueio vigente desde 30 de agosto. Moraes, no entanto, resolveu subir o sarrafo, até admitiu que o X havia feito sua parte, mas impôs novas condições, alguma delas bastante surreais, para que a rede volte a ser acessada por todos os brasileiros. Anteriormente, Moraes havia decidido que a volta do X estaria condicionada a três istens, o pagamento de uma multa de R$ 18,3 milhões. A censura às contas indicadas pelo ministro e a nomeação de um representante legal no Brasil. O X aceitou tudo isso. A multa foi quitada, com o direito a confisco de recursos, inclusive da Starlink, mas ele fez, em vez de desbloquear a plataforma, Moraes resolveu aplicar uma nova multa de R$ 10,3 milhões, referente ao breve período em que, ao menos, parte dos usuários conseguiu acessar o X graças a uma questão tecnológica derivada do uso por parte da rede social. Então, resumindo aqui, Moraes impôs três regras para que o X voltasse para o Brasil. Ele suspendeu o X do Brasil falando que descumpria ordens judiciais, mas ele falou, ó, multa de R$ 18 milhões por ter descumprido as ordens do Moraes. Mas, também, bloquear os perfis e indicar o representante legal no Brasil. Essa era a decisão que originou a suspensão do X no Brasil. O X cumpriu todas, todos os requisitos desta decisão. Motivo pelo qual era obrigatório, era direito adquirido do X o retorno. Porque a decisão do Moraes tinha estes requisitos. E estes requisitos foram cumpridos. Então, não havia que criar novos requisitos para suspensão. O ministro Alexandre Moraes, por causa que houve a mudança ali no perfil, e muita gente se empolgou, achou que era uma jogada do Elon Musk, mas houve uma mudança do perfil e alguns brasileiros tiveram acesso. Ele aplicou mais R$ 10 milhões ali de multa e agora condicionou isso à decisão anterior. Isso no direito não pode, gente. Não pode. Ou seja, requisitos foram cumpridos da primeira? Volta a funcionar o X. Voltou a funcionar o X? Aplique-se a multa por um descumprimento que não existe mais. Aplique-se a multa. Agora, o que a Eliane Cantanhede, lá da Globo, da Globo News, falou? O Alexandre Moraes criou um subterfúgio, está ganhando tempo para que o X só volte depois das eleições. Ou seja, a questão, novamente, levanta a indagação se é uma questão política ou é uma questão jurídica. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar, a questão da violência dentro da política. Matéria do Guilherme Amado. Ligada ao PCC, candidata investigada por morte de rival. Ontem eu li uma matéria para vocês da qual mais de 100 pessoas já faleceram. Ontem o Carmelo Neto mesmo fez uma publicação de mais um aliado dele que foi alvejado na porta da sua casa. Balearam a casa todinha. A coisa é complicada e a maioria das vítimas é de direita. Só para deixar claro. Nem todos, tá? Nem todos. A candidata do Republicanos em João Dias, no Rio Grande do Norte, Damária de Acomé, é investigada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte por suposto envolvimento na morte de Marcelo Oliveira, que era candidato a prefeito pela União Brasil e de seu pai, Sandi Alves de Oliveira. A gente já noticiou isso aqui para vocês. Até o momento, foram presos quatro homens pelo envolvimento no crime e três deles são ligados ao primeiro comando da capital. Damária de Acomé, segundo uma investigação do Ministério Público de 2022, tem ligações com a facção no município. A Polícia Civil, no Rio Grande do Norte, afirmou em um documento obtido pela coluna que não é possível, no momento, confirmar o envolvimento de Damária de Acomé no assassinato, mas que as investigações do crime continuam. Então, há aqui uma acusação por parte da própria polícia e também do próprio jornal Metrópolis. Agora, a grande questão é, existe uma ligação com o crime organizado? É óbvio. Agora, a Carmen Lúcia resolveu se manifestar sobre isso, embora a preocupação maior seja o X no Brasil. Mas a Carmen Lúcia viu indícios de envolvimento no crime organizado nas eleições, o que já é anunciado desde 2022. O caso de Belfort Roxo, ninguém nunca investigou. O caso em que um certo candidato era beneficiado, onde os apoiadores do outro candidato não podiam pisar lá porque a milícia não deixava, porque o crime não deixava. E aí, a Carmen Lúcia propôs agora criar um observatório da violência política com meios de poder fazer denúncias, graças ao Pablo Marçal. O assessor do Pablo Marçal deu um soco no queixo lá, no zóio do outro assessor do Nunes lá. Então, aí tem que se investigar a violência política. Vocês viram a última notícia que eu postei? Pois é, é complicado. Por fim, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho da eleição de São Paulo. Para quem está apoiando o Ricardo Nunes, porque assim, tem uma galera que está apoiando o Pablo Marçal e tem uma galera que está apoiando o Pablo, o Ricardo Nunes. Para quem está apoiando o Pablo Marçal, vibra com cada nova declaração de apoio. Por exemplo, Sebastião Coelho declarou apoio. O Nicolas Ferreira não o fez diretamente. Ó, votem no Pablo Marçal, mas já demonstrou para todo mundo que apoia o Marçal. Não o fez diretamente por causa do respeito ao Bolsonaro. Enfim, tudo isso está mostrando que um monte de gente, Adriles, Pilhado, a Bárbara também está na mesma situação do Nicolas. Está com encanto pelo Marçal, mas não pode falar abertamente. É o que eu entendi. Se eu estiver errado, peço desculpas. Mas assim, tem uma turma aí que já declarou apoio ao Marçal. Agora, o Constantino, o Marco Antônio, Costa, um monte. Agora tem a turma que declara apoio ao Nunes e quem torce pelo Nunes vibra com isso. E aí, um exemplo que eu citei ontem foi o MBL. O MBL que vocês aí da direita devem conhecer muito, né? Não estou falando que eles são direita, mas estou falando que vocês da direita já conheceram, já viram as manifestações do MBL. Ontem eu pus esse vídeo aqui para vocês. E vi recentemente com o prefeito Ricardo Nunes. E o prefeito Ricardo Nunes se comprometeu a apoiar e a adotar no seu plano de governo, nas suas propostas, duas propostas principais e muito relevantes e muito caras para mim do meu plano de governo e que vão ser encampadas por ele, que vai passar a ter o nosso apoio, ao meu apoio e dos candidatos e dos coordenadores do Movimento Brasil Livre, num voto útil nessa frente ampla para derrotar a extrema esquerda na figura da candidatura de Guilherme Boulos. Olha só, então o MBL está junto com o Ricardo Nunes, porque eles se alinharam ali em alguns projetos que são muito importantes para o MBL para derrotar a extrema esquerda lá no município de São Paulo. Então assim, apoio de peso para quem está torcendo para o Nunes aí, mas não ficou por aí não. Tem mais figuras que a direita já conhece. Lembrando que essas duas matérias são do Vista Pátria, Instagram do Vista Pátria, só para citar a fonte. Olha só, o Ricardo Nunes ganhou apoio também de outro, que a direita conhece bastante, o Nando Moura. Olha só o que o Nando Moura falou. Se chegar num segundo turno e for, por exemplo, Nunes e Boulos, que é mais ou menos o que as pesquisas indicam, vote no Nunes. Por que votar no Nunes? Porque o Nunes é como se fosse um Temer. Eu prefiro escolher um cara desses do que um cara que está alinhado com o presidente Lula, que esteve... Eu sou a maçoneta desse país. Parece que nada aconteceu, né? O petrolão, o mensalão e tudo mais. Então vote no Nunes. Se chegar num segundo... Então, assim, apoio de peso. E aí? Você, responde para mim, Marçal ou Nunes? Coloca no comentário, só para a gente saber. Faz o M ou faz o N? Qual que é o seu ponto de vista? Coloca no comentário que eu quero saber. E não venham me falar que eu fui parcial dessa vez. Dessa vez eu fui bem parcial. Mostrei até apoio para o Nunes, né? Brincadeira à parte, segue o livro, tá? Está disponível aí, Persuasão Política. Quem quiser estar acompanhando o livro aí, ó. O livro traz muita, muita informação importante sobre como ter um discurso vencedor na política. Tá bom? Então, eu peguei, sabe, principais pensadores. Winston Churchill, o Zéu Bolsonaro, o Nicolas. Fiz um estudo, um aparato sobre o discurso dessas pessoas que, para mim, são grandes líderes, né? Trump, Obama, sabe? O poder da persuasão mesmo. Como que essas pessoas usam para fazer um discurso forte, um discurso convincente? Sintetizei e fiz uma consultoria baseada no entendimento dessas pessoas. Deu trabalho fazer. Devei meses para criar esse livro. E eu quero que esse livro chegue até você. Ah, mas por que que você é um maluco, um doido, que disponibilizou ele para que eu possa pagar da forma que eu quiser, do valor que eu quiser? Porque eu quero que a mensagem chegue até você. Eu entendo que cada um tem seu chamado. Eu quero que o Brasil forme líderes de direita para 2026, para 2030. Como a esquerda é paciente, nós também teremos que ser. Então, isso aqui vai ter que ser um livro de cabeceira para você ter esse discurso. Para a hora que chegar na discussão com alguém, não adianta você jogar dados, esfregar dados na cara, mostrar ser erudito. Aí, eu sou tão inteligentinho. Olha só, eu sou quase um intelectual. Não adianta. O negócio é você saber transformar aquilo em realidade, usar o storytelling. Você sabe o que é o storytelling? O livro aqui te explica o que é o storytelling. Coloca um discurso que você penetra a alma do cara que está te ouvindo. Então, uma esquerdista chega para falar para você. É, mas o Bolsonaro fez isso e isso e isso. Você, rapaz, não é que o que você falou eu vi também? É verdade. Você, não é de ver que eu também já tinha percebido algumas coisas assim? Mas eu tinha olhado aqui também outra coisa do Lula aqui também. Você quer observar aqui também? Quando você faz isso, você quebra o gelo. Você mostrou, como você diz, uma flexibilidade. Então, é o storytelling. Você vai entender isso no livro aqui, tá bom? Então, você baixa o livro para ter essa discussão e, cara, é o único do Brasil que confia na honestidade do brasileiro. É um atestado de honestidade para você. Você vai baixar o livro e você vai pagar o que você acha que vale, o que é justo. Todo mundo falou, Santos, você é doido. Isso não vai te dar dinheiro nenhum. Cara, não estou preocupado com isso não. Eu quero que a mensagem chegue, tá? E eu acredito no brasileiro. E você vai se surpreender. No final, eu vou trazer os números aqui para você ver a quantidade de livros que foi feito o download e da quantidade de pessoas que pagou, tá? A última vez que eu tinha feito o levantamento, tinha mil downloads e 970 pics feitos. É, meu irmão. O negócio mostra que o brasileiro não é desonesto igual todo mundo diz, não. Pelo menos o de direita, né? O de direita não é o tipo de cara que fura fila, que vará e saqueia caminhão quando tomba, que vende o voto. Não, não. Ainda tem esperança para esse Brasil e eu acredito nisso, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.